Eu falei pra você que eu ia mostrar um tassel feito com o barbante 24 fios. Diferente do, ó, o efeito do barbante 6 no tassel e o efeito do barbante 24 fios. É o volume. A diferença é o volume. Por quê? São 24 fios. Então, ele faz esse volume. E aí, quando você desfia ele, ele dá esse efeito maravilhoso. Diferente do barbante 6, que ele já é mais murchinho mesmo, ele é fininho. Então, ele não dá volume. Olha a cabecinha do tassel. Olha o outro. Então, dependendo do trabalho que você queira, se você quiser um trabalho delicado pra botar, por exemplo, nas pontas das suas almofadas, então você vai fazer um tassel mais delicadinho. Mas se você quiser fazer um tassel pra pendurar na sua cortina, você vai fazer um tassel com o barbante 24 fios.